Gente, o Centro de Referência Esportiva de Três Lagoas está realizando um festival de cinema no Complexo Poliesportivo Eduardo Milanês. O objetivo é fazer a integração das crianças e proporcionar aí uma tarde de diversão. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem da Beatriz Benedetti. Todos sabemos que o cinema tem o poder de unir pessoas. A experiência de assistir filmes junto de quem você gosta e dividir uma pipoquinha é um programa que agrada a todos e principalmente as crianças. Pensando nesses momentos de diversão, o Centro de Referência Esportiva de Três Lagoas está realizando um festival de cinema no Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanês, na circular da Lagoa Maior. De acordo com a secretária executiva do projeto, Verlani Albuquerque, tudo o que sai da rotina chama a atenção da criançada. Por isso, tarde como essa são muito bem-vindas. São crianças com bastante energia, mas eles ficam bem interessados na hora que o filme começa. Então isso para eles é bem divertido porque é dinâmico, né? É diferente do que eles veem cada dia. Não é algo que vira uma rotina para eles. Então tudo que é diferente para a criança causa realmente uma agitação. O projeto já está na sua terceira edição e é patrocinado pela Petrobras, que visa trazer essas novidades para as cidades que possuem atuação. Eles vão estar falando sobre como é que funciona a montagem do cinema, quem são os profissionais por trás dessa atividade. Então eles vão estar estudando isso um pouco mais. Na quinta-feira nós temos uma outra sessão. É quando eles vêm novamente. A forma de assistir filme é bem descontraída. Com a pipoca na mão, o objetivo aqui é trazer integração para essas crianças que podem desfrutar da experiência de um cinema com muita diversão. A organização fez de tudo para que essa seja uma tarde memorável para essas crianças. Só que assim como no cinema, aqui elas exigem silêncio. Então, vamos assistir? Quem amou esse projeto foi a pequena Alice, de 4 anos. Ela contou para a gente que a sua parte preferida é poder se divertir e estudar. Alice, você gosta de cinema? Gosto. Qual que é a melhor parte de vir aqui assistir os filmes? É... O que você mais gosta de estar aqui? Brincar e estudar. Guilherme, de 8 anos, também é fã do projeto e fala o porquê gosta de participar. Sempre tem uma coisa nova e bem divertida. A próxima sessão será na quinta-feira, dia 20 de outubro, quando dois grandes filmes serão exibidos para o público. O primeiro será Tora, Amor e Trovão, entre as 8 da manhã até as 10 horas. No período da tarde, as crianças e adolescentes vão assistir o tradicional Jurassic World, o Parque dos Dinossauros. E a sessão começa às 2h20 da tarde e vai até as 4h20. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta ao público. Basta fazer a inscrição e participar. Qualquer pessoa pode participar, desde que esteja interessada em praticar um esporte, fazer uma social com todo mundo, através do nosso site. Nós temos inscrições, também fazemos inscrições pelo WhatsApp e também presencial aqui na quadra da Lagoa. E aí